A cena sem cena de filme, cilada no crime, mata o demônio, speak John É que nós é referência e vocês não passam de bebe Dizem alta frequência, mas não aguentam os bebês Aqui é high tech, então prepara o capacete pra esses pau na bunda Aguante o bando de cacete Ó, ostentação de playboy é puxar lolã na lata de Red Bull Ainda achar que tá voando Ainda tem uns mano que via droga no E pior que pra meninado, ó, o puto tá incentivando Cresce o braço, não vale o que? Ih, não sabe somar, mas sabe desunir Fala dos outros, mas vive na merda Prega a liberdade, mas priva do próximo Então faz a fila e vem um de cada vez Três mil é só os loucos, é roda punk pro rumo de vocês Eu tô de crônica e vou nessa outra Eu tô de crônica e vou nessa outra Canta, canta Eu tô de crônica e voda-se a outpit Achou ruim, só brota Ah, eu tô de crônica e voda-se a outpit Eu tô de crônica e voda-se a outpit Eu tô de crônica e voda-se a outpit Achou ruim, só brota É o Belagia, caralho Aí, ó Tomadão a vício A porrê